Se é pra namorar Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulher Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné Chega aí, Maicon Vamos cantar com a gente Ô, Treivan Deixa eu namorar um pouquinho Gilberto e Adriano Vai, laço Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulheres Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulheres Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné Eu tô com a corda toda As mulheres já tão bem loucas Vem dançar comigo Que eu mostro como é que é E se é na savaneira Bate o pé numa rancheira Rebola na quebradeira E rodeando o chamamé Tô com a corda toda As mulheres já tão bem loucas Vem dançar comigo Que eu mostro como é que é E se é na savaneira Bate o pé numa rancheira Rebola na quebradeira E rodeando o chamamé Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulheres Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Eu tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulheres Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Eu tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné E vem Se é pra namorar Vem em mim que eu tô facinho Tô louco pra dar beijinho Na boquinha das mulheres Se é pra rebolar Vem dançar agarradinho Eu tô maluco Tô doidinho Pra ganhar o cafuné Segura, São Flamengo Valeu, Gilberto e Adriano Obrigado, Grupo Bairaço